E aí parceiro? Esse é o desafio da bola surpresa e eu quero o número 3 Ah, então eu quero o número 6 Ah, eu quero o número 1 Ah, eu quero o número 5 Ah, eu quero o número 7 Ah, eu quero o número 2 Ah, eu quero o número 4 Ah, eu quero o número 8 Após escolher os números, jogadores descobrem onde está a bola dele Eles podem chutar, cruzar ou até mesmo ficar sem bola O Frajola vai na 1, Lucaneta na 2, Caio na 3, Isaac na 4 Tulinho cruza a 5 e o Vitor tem que fazer a 6 Japa 7 e 1 e ficou com a 8 que é sem bola Aí quando descobrem qual é a bola, eles tem que só fazer o gol É muito fácil Fez o gol, ganha um ponto Cruzou e o atacante fez o gol, os dois ganham ponto E se você não fizer gol, você não ganha ponto Ah, e se seu número não tiver bola? Ah, aí você não ganha ponto e nem chuta, né? Só não chuta o Zé! Tamo cheio de gente, eu amo apresentar as pessoas Então vamos lá Lu, você tá magro Você tá magro também, moleque Tem que agora o time todo do Bruce F. você tá treinando Treinando focado Por que vocês tão tão focados? Por que a nova temporada tá chegando? Posso dar spoiler? Aonde é? Posso dar spoiler? Não vou dar Eu não sou fofoqueiro, mas eu tô sabendo que alguém vai fazer cirurgia de cabelo Sério? Quem? Pra que, mano? Eu tenho uma edição pra isso, ó Deixa aqui, ó Coloca eu quero o cabelo do churrasco Ó, voltou? Não, voltou Não, não, não gostei, vou trocar Eu quero saber um legal do tigrinho, do Isaac Qual é o cabelo do Isaac, vai? Caraca, mano! Virou o Isaac! Idêntico ao Isaac, mano! Mano, parece ver Caraca, mano! Virou, virou Mano, parece que é o cara da série Eu não falei qual Eu não falei qual, Lu? Não vou falar Como assim? Eu vou pegar ele? Ele não tem nada Eu não vou contar essa foto Eu não vou pegar ele E falando em cirurgia, ó a bariátrica Nossa! Vai ser cancelado Me ajuda aqui, Lu Mostra a pele Mostra a pele Ele tá... Chama aqui o gordinho Eu e você Eu e você Vem aqui Eu e você Eu e você, gordinho Vem me pegar, então O X1 dos gordo, vai Eu e você, gordinho Isaac Colt! É o time do rei do X1 E posso falar mais uma fofoca? Veio pra desafiar o Mickey do canal Caiu, vou? Não Esse é o paté DITORO! Eita! Caralho! 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 Sai eu, caralho! Caralho! Ô, você é carioca mesmo? Carioca! Posso ficar carioca também? Qual é, cachorro? Tipo cena de novela Cachorro! Tipo a Bela E assim... Eu não sabia que papia é cachorro No Rio Sabe, cachorro! Não dá! Não, tá mal! Eu quero ver se você é carioca mesmo, ó Eu vou dar um passinho de carioca Só quem carioca sabe ? Caralho! 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 Vai longinha, lá no lado direito. Eu vi no Instagram, ó o gol! Quero ver agora no Youtube se é igual, ao vivo! Quem que é o número dois? O que é o Vitor? Ah, na entrada da área, Zezinho! Ai, papai! Qual que é o número três? Por favor, Deus das bolas surpresas! Número quatro! Número quatro não tem bola, Lucanetinha. Vai ficar pra próxima. Número cinco! Bola número seis! Tá de férias, Zez! Ô, não tem graça assim, capitaleia, é muito fácil, cara! Ô, Zez, tá de férias ainda, irmão? Lucaneta, cadê o meu CEO? O CEO do Brista FC? O diretor de desempenho de análise, você e o Igor Rezende, né? Não, o Igor caiu. É o seguinte, o Zez tá dando indiretas. Ah, tem vaguinha no Brista FC Pro 2? Eu tô sempre de olho. Vocês querem o Zez desse jeito? Vai lá, por favor, vai lá, vai lá. Nessa pegada... Vamos ver o que acontece. Nessa pegada, é o Super Master Pro agora. O que vai vir aí? Coisa fina. Essa é a vontade que você tem pra disputar o banheirista FC Pro. Já o jogo lá é diferente, irmão. Ficar dando vídeo direitinho no Instagram, direitinho no YouTube. Diretinho pra quem, irmão? Não vai, hein? Assim não vai! Eu não mandei nada. Opa! Esqueci de uma fofoca muito grande no começo do vídeo. Em breve, nesse vídeo. Bombas. Sete e oito! Frajola, que é o sete, cruza pro oito, que é o japa. Fez o gol, os dois ganham ponto. Tem que ser bola no ar, os dois ganham ponto. Só pra não ter roubadeiras. Tem gente aí que vai roubar da rasteira, cê tá ligado. Só foi cobrar o Zez! Ou de olho! Segunda rodada. Só Tulinho, Vitor e Owen tem ponto. Quatro, dois, sete, três, um, oito, oito, né? Cinco, seis, sou o número um! Vamos correndo, vamos correndo, vamos correndo. Tô correndo, tô correndo. Se você não deixar o like, eu vou ficar meio bravinho. Qual que é o número dois? O número do tigre. Calma aí! Ah, eu vi lá no Instagram, olha aí de novo, ó. É um míssel, é o cara das bombas. Eu quero, eu quero, eu posso aprender, Isaac? Pode, claro. Dá um chute aqui só pra ver como que seria. Ei, calma aí, calma aí, calma aí. Tão pedindo ele no Banheiros FC. Deixa eu analisar. Talma aí, calma aí. O que é isso aqui? Chutando o Cadu? Chutou o Cadu, mano! O que é isso, cara? É o que é isso, mano? Que carinho, mano? Aqui é a família do Cadu. O Cadu maldoso, mano. Chutou o Cadu, mano. Out, out, out. Olha lá pra cara, gente. Aaaaaah! Zé Prime! Zé! Que bolinha você escolheu pro Frajolinha? O Frajolinha é o 3 que de novo cruza, agora pro 6 que é o Caio louco. Eu quero na cabeça, ó. Vem cá, gente ladrão. Amado pelo público, capi. É o seguinte, quem que comanda? O cara que cruza ou eu? Porque eu quero chutar de canhota, ele não quer dar pra eu chutar de canhota. Ele cruza como ele quiser e você se vira. Olha aqui, você não vai de canhota, ok? Eu sou um... Eu não vou dar de canhota. Eu não vou dar de canhota. Canhota! Canhota? Caralho! 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 Faz o C, L9. Eu tô no Bur Até Fc ou não, gerente no caneta? Não, não é bem desse. Porque o meu mal é bem desse. Sem calvante estamos bem servida, agora de goleiro. 4 Aqui! O quê? Nossa! Eu falei que ia sair do Burdes FC? Bola número 5! Número 7, não vai chutar, quer ver? Acertou, tu lindo. Tá sem bola essa rodada. Eu tô falando. Vamos, dois gols. Vamos dormir. Owain, onde o senhor estava antes de vir pra cá pra gravação? Eu tinha sa... Eu tava dirigindo um cara. Tá queijou? Então me explica essa marca de batom na blusa aqui. Meu Deus do céu. Me explica essa marca de batom. A blusa é minha, então... Terceira rodada. Vitor, dois pontos. Túlio, Owain, Caio e Frazola um ponto e o resto tá com zero. Suas chances são de um em oito de não chutar de novo. Então começa. Vou querer o número dois. Um, quatro, três. Oito, seis, sete. Eu quero o número três. Não tem, vou ficar com cinco, né? Fica com o seu branco. Número um. Dali é caixa. Eu sei que ele fez isso pra me dar moral pra chegar no time bem. Ó, Lu, te amo, cara. Você tá fora. Número dois. Uou, moleque. Tenho certeza que vai ser um gol muito feio. Vai, o número do Stephen Curry. Acabou a murcha. Número quatro. Nossa. Número cinco. O entrosamento desse... Dessa dúvida. O sete ou o oito não chuta. O sete ou o oito não chuta. O sete chuta. Eee, vamos. Corta a rodada. Ninguém fez ponto nenhum, tá igual na última rodada. Eu quero a bola de número três. Beleza, eu quero o número quatro. Eu quero o número cinco. One, two, oito. Eu quero seis. Eu quero sete. O número um. Qual que é a bola número dois? Aquela ali da frente? De verdade? Boa bola, Jimmy. Eu não consigo. Não tem ninguém brigando comigo batalhar na mente. Não tem ninguém na minha frente. Eu não consigo jogar sério. Eu fui dar uma porrada no ângulo. Mas agora o Frajola vai fazer o que eu não fiz. Bola três. Pra quem eu cruzo? Acertou, Frajola. Tu cruza de novo pro japa. É sério? Tá querendo saber a fofoca, ó. Eu queria contar, mano. Mas no final do vídeo eu conto. Número quatro. Será que eu vou ficar sem bola? Número quatro. Desculpa, Zé. Eu não queria te aposentar. Não fala aí, Zé. Fala aí, Zé. Quem fez o gol não fui eu. Foi a nova Fenton GS Luna. Essa aqui não é por causa de patrocínio nem nada. Eu nunca vi uma chuteira tão boa, Nike. Palmas pra vocês, tá? Quem fez? Número cinco, por favor. Ô, Londa. Se você quer ver o Isaac no Banheiristas Pro, comenta aqui embaixo. Comenta aqui. Lu, Lu, vem cá. Eu tô falando. Eu sei o tanto que você quer entrar no Banheiros FC. Eu sei o quanto a galera tá pedindo. Você tem que fazer daqui, moleque. Se você fizer daqui, gira a camiseta e cê tá dentro. Tá bom. Tá bom? Cê tá dentro. O que cê tá fazendo, irmão? O que cê tá fazendo? Nada, é só o senhor. Seis ou sete não chuta. Seis ou sete não chuta. Vamos! Preciso de gol, irmão. Preciso subir. Canal do Tulinho. Victor, Owen, Caio e Tulinho tem dois pontos. Japa e Frajela tem um. Isaac e Lucaneta nada. Rodada final. Eu quero o número seis. Eu tô sentindo que o número dois tá dentro. Eu quero o número cinco. Eu quero o número quatro. Sete. Oito. Oito. Então eu sou três. Vambora. Que isso, a produção inovou. Não vai ter cruzamento, mas também dois números vão ficar sem bola. Número um, capita. Se ninguém que tiver dois fizer o gol, adivinha só. O papai ganha, cachorro. Capita, por favor, não me rouba. Número dois. Owen, você tem o que fazer pros Brasil tá lá no topo. É o CL9, não dá. O Vitor acha que é o melhor do canal, não existe. Número três, por favor. Número quatro. Isso é culpa do Cadu. Salva de palmas pro estreante, Isaac. Começou muito bem aqui no canal Banheiristas. Boa, moleque. Isaac, não. Para de bater no convidado. Tá meio o Vitor Lói mal com o zoom. Que? O que? Será que vai ter um X1? Vai sair. Vai sair. O maior X1 da internet. Aguardem. Eu acho que ele não... Eita. Chegou. Vamos fazer agora então. Não, sem spoiler. Vai ter mau evento pra rasgar o dinheiro. Galera. O câmera vacilou, mano. Não filmou. Eita, eita. Parte 2 de X1. Cinco, chuta. Yes! Mais um gol feio do Tulinho. Parabéns, Tulinho. De gol em feio em gol em feio, ele está na final com os irmãos Lowe. Número seis. Vai tomar na cu, velho. Para de ficar estressado, você não está filmando, gravando? Não. Dá um sorriso. Aí, viu? Ele está com medo de não chutar. Ele vai chutar, galera. Qual foi? Posso falar? Qual foi? Deixa eu falar. Você está certo. Para os caras do canal, você tem que espalhar para dentro, os caras te pagam. É isso. Eu sou o número sete, vou chutar o meu. Nerda. Boa! Vai, amor. É sério? Sério? Mas antes, eu tenho fofoca, hein? Opa! O homem vai me escutar. Opa! Você não vai chutar, você não vai chutar. Eu quero muito contar fofoca, mas eu preciso que o time todo concorde comigo, tá? Você quer que eu conte a fofoca agora? Claro. Você quer? Dois o quê? Dois querem. Está com medo, né? Dois, um. Quer que eu conte a fofoca agora? Sim. Não, agora não. Não, três, dois. Não, também não. Que eu, hein? Que eu, hein? É você. Você vai decidir. Não, 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 não. Toca nele, não, cara. Não quero que eu conte a fofoca agora ou não? Cara, velho, está todo mundo falando aqui. Não quero que eu conte a fofoca agora ou não? A fofoca tem a ver sabe com quem? Com quem? Com o Frajolinha. Oh! Frajolinha! Você vai falar da fofoca. Vocês esperaram até agora para saber da fofoca. Vocês viram vários golaços, como esse gol do Vitor. Como o do Túlio. Como esse gol do Caio. E a fofoca é... O Frajola... Está apaixonado! Está namorando! Está namorando! Está namorando! Eu vou chutar por isso. O nosso gordinho da família brasileira YouTube está com o coração recheado. Não vai falar que o nome dela é b****. Não, 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 não. Quem falou isso? Quem falou isso? Eu chutei! Eu chutei! Não é possível que é. Eu não falei nada, eu juro. Mas eu aceitei o nome? Eu aceitei. É impossível! O Frajola está apaixonado. Então, por favor, vão no Instagram do Frajola31 e mandem coração. E esses são os três finalistas. Estamos na final. Agora tem que ser dois ou um pra escolher quem vai escolher o primeiro número. E não vai ter esse negócio de bola no lado do outro, não. Vai ser três bolas em muito lugar diferente porque é a bola sorteada. Você que vai escolher as bolas, não é o capitão? Então deixa que ele decide, cara. Então a gente vai agora decidir quem vai escolher primeiro. Dois ou um... Está fora, a última. Escolha, então. Pedra, papel e tesoura. Pedra, papel e tesoura. Vou te escolher primeiro. Você é o rei do Joaquin Poe, mano. Vamos! Eu quero a número dois. Número três. Eu vou de um, então. Então começa, vai. Qual que é a número um? Não é a mais fácil, mas ainda bem que também não é a mais difícil. Esse gol não vai ser o que eu vou fazer. Vai ser a Phantom G6 Luna. Não fui eu que fiz, foi a... Cadê? Fala aí, Lu. Fala aí que o Zé deixou. Fala aí que o Zé deixou. Fala aí que o Zé deixou. Fala aí, irmão. Eu sou campeão, né? Eu sou campeão. Ninguém vai fazer gol, né? Eu sei disso. Qual é a bola número dois? Sabia. Falei essa porra. E sabe o que que é? É um castigo pra quem ficou o vídeo todo só fazendo golfeio. Você gosta de ver golfeio? Não! Você não gosta? Por isso, Tulinho, eles não gostam. Vou calar a boca de todos os críticos. Sobrou a bola mais segura de todas. A bola dos desafios do Banheiristas. Meu Deus do céu, que pressão. Eu falei pro Caio que eu queria que esse desafio acabasse cinco. E vai acabar cinco, porque eu vou empatar e depois eu vou ganhar. Essa é a diferença. Ele acha que pode usar calça, ele acha que pode usar chu... Nossa, eu tenho aqui a camisa de jogador da seleção. Então, Caio Lô foi o campeão desse vídeo. No último bola surpresa, ele chorou, chorou, chorou. Dessa vez ele mereceu mesmo. Antes de acabar aqui, eu não vou deixar convidado meu sem fazer gol, não. Isaac, vem pra cá. Revelação. X1. Estourado. Estourado. Voando. Ele não vai sair aqui sem fazer um gol. Eu preciso fazer um gol. Pode chutar. Pode chutar que vai ser gol, tenho certeza. Vai no gol, Zé. O Banheiristas, há muito tempo, já foi uma polemicazinha. A gente é família. Owen, o que que você achou sobre o Isaac e o Cadu que estavam lá no X1 e tal? Fala a verdade. O que que você achou? Você achou que eu senti lá que o juiz acabou antes do tempo? Não foi uma coisa assim. Na verdade, foi a coisa mais atora do mundo que aconteceu. Tava mal, assim, 5 minutos. Eu sei que o Isaac já tava quase morrendo. Quem tá morrendo? Quem? O Isaac tava morrendo. Eu quase desmaiei, tenho que admitir. Isaac. Você tava morrendo? Não, morrendo não, calma. Isaac. 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 Faz um gol e mostra que você é bom. Isaac. Se fizer um golaço, não vem com um golzinho. Eu vou fazer um golaço. Isso. Tira a camiseta. Você tá dentro do Buenice FC esse ano. Eu tô te garantindo. Cago. Pra fazer. Vai lá. Vamos ver se realmente o Isaac é bom assim. Chuta, menino. Pode chutar. Chuta, garoto. Meu Deus, olha a passada. Caraca. Ô, Pulinho. Caraca. 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 Agora, próximo vídeo do Cadu. Isaac me chutou na gaveta. No banheiristas. Vou fazer igual o Owen. Legenda Adriana Zanotto